Sr. Cheung não está valendo e não está bem cargando sua responsabilidade para o problema que tem parte de cuidado para o detenido. É a responsabilidade do Ministro de Justiça. Este é o primeiro mapa para garantir que é exorga para o cuidado para que esteja sendo detenido. Se é que esteja falando para reteneres, ou que esteja sendo sentenciado em um dado momento quando esteja em prisão, este é o responsável por isso. A prisão tem um direito em um grande país de Aruba para sobrar com a prisão para roubar o tempo e ter uma política metida em dia. A nossa vida é de cerca com a política para influenciar o manejo de Aruba e com certos sindicalistas no tempo que estão usando Aruba para usar Aruba como instrumento político para dar a governação. Depois, quando a nossa governação abandona a governação, a situação não vai melhorar. Por exemplo, as respostas são claras para que esteja em Aruba nem um dia não saia e reclamasse. Se não tem o direito de pedir, com a nossa senhora de Aruba para confirmar que esteja em algo político. Mas é uma parte mais trágica, se não usa o sistema, o senhor João Mesa usa também o departamento, a primeira campanha, então é ok, é uma liberdade, mas o que me diz é trágica, com respeito ao governo, não vai procurar nem o mínimo para garantir que o certo custo tem mais. mas o mesmo tempo eu admiti, há pouca grande do parlamento que tem aqui, que eu não posso lhe dar problema com a existência de 20 anos. E o que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O senhor João, o senhor João, o senhor João está responsável, e o senhor João está responsável, que, que o parlamento, como é, como 20 dias detenidos são pessoas que são pessoas com perseguiçam em casa, Então, não mais, mas menos dias, que a consequência é só que não tem oração liberal, Se você não tem lugar onde você está em casa, você não pode entender, mas você tem que estar em casa, mas pelo menos pelo menos 10 horas, você tem que ter uma pessoa que tem que ter uma pessoa em casa. Se você não tem, meu parlamento admitiu que você não fez nada e que você é incompetente, você não consegue fazer nada. Mas no parlamento, por várias ocasiões, você pode intervenir com esse tempo. Tempo que o senhor Chang estava responsável por detenido naquele tempo em que ele estava em trabalho. Então, a minha senhora vai fazer uma demanda se não tem de procurar para ter um cuidado humano que tem. Mas na hora que a gente vai conversar com a polícia que está juntando e conversar com o mestre, você pode deixar. Mas para a família e a família, se tem uma placa. Mas para a família e a família, se tem uma placa. A família e a família, o seu futuro, estão garantidos por meio e por um futuro. A sua placa vai para a família e para a família. Então, a gente vai cumprir o requisito importante de segurança do país. Eu também vou colocar 700 mil florins para a sua mãe para a prevenção do tráfico. A prevenção do tráfico é uma coisa mais importante. Mas eu não quero justificar que 700 mil florins não vai para a família e nada vai para a família para garantir a segurança do país. Tampouco me quero justificar, diferente de outros casos, como a família e a família que está criam, aumentando o custo de justiça a longo prazo, no lugar de colocar placa de custos importantes para a segurança do país. Seu chão, a mente do caso, não tem nenhuma confiança mais sentido. Para a família e a família, a família e a família devem ser uma coisa mais difícil. Vamos nós.